Realizamos em conjunto com a Gênesis Brasil um projeto para uma seguradora internacional com várias filiais em toda a América Latina. O cliente tinha uma infraestrutura de contact center e telefonia legada e desejava migrar para o Gênesis Cloud. Uma grande preocupação do cliente era garantir a continuidade dos negócios e dos serviços de voz durante a migração para a Cloud. Através do nosso serviço Audicodes Live CX, Bring Your Own Cloud, que é um SBC no modelo SaaS totalmente gerenciado, conectamos esse cliente ao provedor de entroncamento CIP de sua escolha e ao Gênesis Cloud. Ter a solução oferecida e vendida via AppFoundry em um modelo mensal fez uma enorme diferença para a experiência do cliente. Nossas soluções inovadoras voltadas à Customer Experience, elas são ofertadas no modelo SaaS Service para o Gênesis Cloud via AppFoundry. E elas incluem WebRTC Click-to-Call para voz e vídeo, Conversation AI flexível, integração com Microsoft Teams e solução de gravação local. Ela permite que o contact center interaja com os clientes pela web e o aplicativo de celular, sem precisar pagar o custo de uma linha fixa. Nosso Voice AI Connect pode conectar o contact center da Gênesis com várias aplicações de bots de voz. E o nosso SPC Direct Routing simplifica a integração com o Gênesis Cloud.